Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é diferente, é de dentro do carro, ao lado do pastor Chrisley, voltando da caravana, nessa estrada e nessa paisagem, nesse cenário tão diferente, tão especial. Ontem foi um dia de neve, uma noite também de neve, menos sete graus. Você imagina que frio terrível e agora estamos retornando, saindo da região de Boston e indo para a região de Nova York. Felizes e agradecidos a Deus por tantas bênçãos recebidas. Ontem Deus operou maravilhosamente, a igreja tinha muitas pessoas, várias pessoas pela primeira vez e decisões lindas foram tomadas e nós nos alegramos, nos emocionamos com essas bênçãos maravilhosas. E eu tenho certeza que esse Deus que manda chuva, que manda neve, que manda o frio, que manda o calor, é o Deus também que manda o sol, é o Deus também que manda a esperança, é o Deus também que manda para nós esse direcionamento para o caminho, o caminho certo que conduz para a vida eterna. Assim como você está vendo essa estrada, isso representa o caminho, enquanto estamos com Cristo podemos caminhar e ser vitoriosos e em Cristo nós chegaremos ao final do caminho e seremos resgatados e salvos naquele dia quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em Jesus, em breve Ele voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém.